Bom, e agora o momento de música, de relaxar. Não, mas não é só relaxar não, porque música também é business. Afinal, aqui é o Tendências e Negócios, o seu canal business. Por isso, o nosso repórter, Alex Benchmol, conversou com os integrantes da banda The Summit. Alex, o que é que os meninos estão aprontando aí no nosso estúdio? Olá, Liana. Olá, pessoal. Dando sequência às nossas entrevistas sobre mercado fonográfico, estamos recebendo hoje aqui no estúdio a banda The Summit, que é daqui de Brasília e formado por esses três integrantes. César, Felipe e Gabriel. Então, são dois anos já no mercado de trabalho aí, né, que você colocou na banda. Conta pra gente como é que começou tudo isso, César. Eu já tinha tido banda, inclusive com o Gabriel aqui em Brasília. E sentia falta de tocar e qualquer ano ter uma banda, mas não conhecia pessoas pra tocar comigo lá no Rio. E coincidiu de um dia estar andando na rua, encontrar com o Felipe, que estudou comigo também aqui em Brasília. E estava morando lá porque ele estava fazendo faculdade. E a partir daí a gente começou a ver, procurar algumas outras pessoas em comum. Foi mais fácil, já tinha dois. E a gente fez o teste pra bateria e começamos a banda na loucura. Vocês cantam em inglês, não é isso? Sim. Fala a aceitação das pessoas de uma banda nacional que canta só em inglês. E a gente tinha até uma dúvida se a gente cantava em português, em inglês, em inglês, em português. E acabou que a gente optou pelo inglês. E até por ver a aceitação do pessoal quando a gente cantava as duas coisas. E todo mundo tem curtido bastante, cada vez mais pessoas. E tem isso bem legal, assim, surpreendente. Dois anos no mercado, dá pra fazer já uma avaliação da dificuldade de se inserir no mercado fonográfico. Sim, é um pouco difícil. Até porque o cenário da música brasileira em geral tem diminuído bastante. Tem muita banda, mas de uma coisa só. Todo mundo, todo mundo no Brasil vai falar que o cenário tá morrendo, que todo cenário tá acabando. Só que agora muita banda boa tá aparecendo. Muita banda boa, independente, crescendo, sem muita recifilidade de uma gravadora. A gente vai aproveitar melhor que falar de música e mostrar a música, né? Eu tenho certeza. Vamos lá, então? Vamos lá. Muita banda boa. Muita banda boa.